Olá pessoal, Deio Tambasco falando, tudo bem? Hoje eu estou com o violão aqui no colo, porque daqui a pouquinho eu vou gravar um outro vídeo tocando para mostrar para vocês. Mas agora eu queria te contar uma história muito legal. É a história de um jovem autodidata, que aos 14 anos começou a aprender o violão com seu tio. E depois começou a se desenvolver de uma forma muito rápida. E todos percebiam que esse jovem tinha um dom, um talento, que era coisa de Deus realmente. Em algum momento da história desse jovem, ele ouviu a voz de alguém que disse que música não enche barriga. Ou jamais ele ia conseguir viver da música e sustentar uma família com isso. Que ele precisaria se formar e ser uma pessoa importante, um empresário, coisa do tipo. Esse jovem não deu muito ouvido na época, mas o fato é que essa voz ficou no subconsciente dele. Bom, continuando. Esse jovem, como ele era um talento nato e ele foi reconhecido ali, foi encontrado por pessoas do movimento gospel da época, que estavam em ascensão e ele foi levado para um outro lugar para tocar. E começou a crescer na música e ficar conhecido. Um tempo depois, já conhecido e reconhecido na música, ainda jovem, ele se deparou com a seguinte situação. Um outro músico muito bom tinha acabado de entrar na sua banda. E sem perceber, as pessoas começaram a dar muita atenção para esse músico. E o jovem da história acabou se sentindo desprezado. O que de fato não estava acontecendo. Mas ali a gente já tinha resquícios daquela história que eu te contei, que já estava aflorando na cabeça dele. Será que eu poderei viver de música? Será mesmo que eu vou poder sustentar uma casa e viver e ganhar dinheiro com isso que eu faço? E ainda louvar a Deus e adorar a Deus e fazer o ministério, ganhar pessoas para Jesus? Estou vendo aqui que tem gente que toca muito mais que eu e vai ser difícil demais de eu passar por cima disso, superar essas barreiras e continuar tocando e crescendo. A autoestima desse jovem foi lá para baixo e ele já não acreditava mais nele. A sua musicalidade foi piorando e os integrantes da banda perceberam isso. num ensaio onde ele estava sendo confrontado. Confrontado realmente. As pessoas estavam cobrando dele aquele cara que eles tinham procurado antes. Ele literalmente pediu para sair. Esse jovem saiu dessa banda, mas a história não acaba aí. Esse jovem estudou incessantemente e um ano depois ele foi convidado para voltar para essa banda. Você deve estar se perguntando que jovem é esse? Quem é o personagem da história? Qualquer dia eu conto para vocês se é que vocês já não devem estar fazendo uma ideia sobre isso. Mas eu vou deixar o suspense aqui. Mas o sentido dessa história que eu estou contando para vocês é que em algum momento da tua vida você pode estar passando por isso. Você pode ter ouvido coisas, experimentado coisas, ter sofrido com alguma situação e essa situação gerou uma crença na tua mente, algo que te impede de ir para frente. E nas horas em que você mais precisa de força para superar os seus obstáculos e as adversidades que todo mundo enfrenta, essas vozes começam a falar na tua mente de forma que você acaba se frustrando, achando que não vale nada, achando que não vai conseguir obter o sucesso de tanto sonho. Você sabe o que fez com que esse jovem resolvesse essa situação e matasse essas crenças na cabeça dele? Foi desenvolver o perdão por aquilo que tinha acontecido com ele, pelas vozes que ele ouviu, pelas coisas e pessoas que disseram coisas para ele, pelas situações passadas e desenvolver um sentimento de gratidão. Porque quando a gente desenvolve a gratidão, gente, a gente se preocupa mais em agradecer pelas coisas boas que Deus nos dá e se preocupa menos em se frustrar e murmurar por coisas que os outros têm que a gente não tem. Ninguém é igual a ninguém e todos temos capacidade, todos temos talentos, todos temos aptidões. Para resumir, todos temos pontos fortes e pontos fracos, ou pontos de melhoria, como eu prefiro falar. Eu trabalho com coaching. Já faz um tempo que eu tenho um ministério de discipulado de artistas cristãos e hoje como coach eu tenho feito esse ministério de uma forma mais incisiva e mais forte, trazendo um tempo de renovo, trazendo um tempo de ressignificação, trazendo um confronto pessoal para os meus seguidores e para as pessoas que andam comigo. Seja nos processos individuais, seja nos grupos de mentoria que a gente tem, como o Grupo de Excelência, um grupo de pessoas do Brasil inteiro e até de fora que nos acompanham e encontram com a gente toda semana. Se você quiser fazer parte desse grupo, caminhar comigo, crescer comigo no ministério, eu vou deixar um convite para você. Eu quero te oferecer uma sessão de coaching, uma sessão gratuita para que você possa conhecer a minha forma de trabalhar e eu tenho certeza que essa única sessão vai trazer um impacto para a tua vida. Como é que você vai me convidar? Você vai clicar no link abaixo da descrição e esse link vai te levar para o meu WhatsApp. Você vai me chamar e vai me perguntar se ainda tem vaga. É, tem isso, porque eu só tenho quatro vagas por vez. O nosso tempo é muito corrido, então eu não posso dispor de todo o tempo do mundo para atender as pessoas. Eu adoraria fazer isso. Mas na medida do possível a gente está trabalhando bastante, fazendo de tudo para ajudá-los. Eu quero dizer para vocês que eu estou aqui para servi-los. e espero que você tenha gostado dessa história e eu espero também que você me chame para eu poder oferecer essa sessão para você. Tá bom? Bom, se você gostou então, deixa o teu joinha aí, compartilhe o vídeo com os teus amigos, porque aquilo que foi bom para você, você precisa compartilhar com as pessoas que você ama também. Ok? Que Deus abençoe e a gente se fala. Tchau!